Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do Santuário, mas que bárbaridade! Olá, eu sou a repórter Vitória de Bortoli, está começando agora o Minuto Diário, com os destaques desta sexta-feira aqui em Santa Maria e também da região central. E a gente começa falando de restinga seca, é que o estabelecimento comercial foi assaltado na manhã de hoje, lá na cidade. Esse caso aconteceu por volta das 10h30 da manhã na Vila Felim. O proprietário, um homem de 54 anos, foi ferido por um dos três assaltantes. Depois desse crime, esses criminosos fugiram em um Fiat Palha em direção ao interior da cidade, onde abandonaram o veículo. Lá nesse veículo, a polícia encontrou dinheiro e as mercadorias roubadas desse estabelecimento. Na sequência, os criminosos ainda roubaram dois cavalos, mas depois abandonaram os animais e seguiram a pé. A polícia civil chegou a fazer buscas lá na região, com o apoio da Brigada Militar, mas até o momento ninguém foi localizado. E também na região central, para amenizar o calorão, os banhistas aqui da região podem utilizar os balneários. É que esses balneários foram avaliados pela FEPAM, que tem um relatório semanal, e eles estão próprios para banho, conforme a nota divulgada hoje. Em todo o estado, são monitorados 92 pontos, e desses, só 8 estão em próprios. Então, se você quer aproveitar esse final de semana para se refrescar na região, está liberado os balneários. E atenção, concurseiros, porque a Prefeitura de Santa Maria divulgou hoje 4 editais do concurso público para ingresso no quadro geral de servidores do município. Ao total, são 74 vagas abertas, 58 para cargos nos setores administrativos, na educação, na saúde e no IPAS-PSM. Esses foram os destaques desta sexta-feira. Mais informações você confere no nosso site, claro, na edição impressa. Para você ficar sempre bem informado, continue nos acompanhando aqui nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, um excelente final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. O Renato da Casa dos Pneus enlouqueceu, mandou baixar os preços e aumentar os prazos. E tem mais, cheio. Toda a linha de pneus e serviços, em 10 vezes no cartão, montado e balanceado. Então não sai por aí na contramão dos preços levantais. Tá esperando o que, Xê? E toca pra casa nos pneus. Mas que bárbaro, né? Na Avenida Dores, 847, do lado do Santuário, show o start. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho